Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Há muito tempo eu não tava produzindo nenhum conteúdo aqui no canal, nada, eu parei, eu parei mesmo, eu pensei em desistir, o nosso canal foi hackeado, a gente quase perde o canal, foi milhares de coisas que aconteceu de setembro pra cá, que a gente não produziu mais conteúdo, a gente deu uma parada nas lives, porque muita gente também só quer fazer entrevista, a gente não quer tá mais fazendo live, porque a galera tá produzindo conteúdo, saiu da pandemia, mas a gente não desistiu de fazer live, a gente também não desistiu do canal, e a gente recebeu graciosamente a pré-estreia de Vandinha, a série da Netflix, a gente assistiu antes, mas a gente só quis publicar o vídeo após alguns dias que a galera tem assistido, e por isso que eu vim trazer pra vocês a nossa crítica sobre Vandinha. Vandinha é uma série fantástica, é uma série que nos pega de uma maneira muito primordial, a série começa com um roteiro muito maestroso, nos contando porque Vandinha tá saindo das suas escolas, ela é afastada das escolas normais e vai pra lugar nenhum, lugar nenhum é a escola onde recebe alunos especiais, vampiros, vampiros, lobisomens, outros tipos de monstros, monstros sem faces, e aqueles monstros que a gente já tá acostumado a ver nas histórias de Vandinha. É uma pegada totalmente diferente do que a gente tá acostumado com o filme de 1992, isso mesmo, é uma pegada diferente, é uma série, é voltada a Vandinha, como a gente viu, Família Adams, aquele filme voltado a Vandinha, que é sempre a personagem que mais se destaca nessa série, é totalmente voltada a Vandinha. Ela conta um pouco dos seus casos familiares, conta um pouco como é a sua família, a Mortícia, o Adam, o pai, a mãe, o irmão, e traz o seu tio, traz a mãozinha, traz o seu mordomo, traz um pouco. É uma série com uma pegada bem, bastante assim, um pouco juvenil, mas não é um juvenil que a gente, ah, eu tô velho, não vou assistir. É uma pegada juvenil que faz com que você se prenda, você fique, olha que bacana, esse desenrolar, o que é que tá acontecendo? A série vai se desenrolando nos acontecimentos que estão passando na escola, com alguns assassinatos, a Vandinha começa a ter uma pegada mais investigativa, tentando descobrir, tentando se entender também. A Vandinha conhece o seu dom, começa a descobrir que ao tocar em algo, ela consegue ter visões, ver o futuro, ver o passado. Então, isso começa a se desenrolar no decorrer da série. São nove episódios, nove episódios fantásticos. Os quatro primeiros são dirigidos pelo grande Tim Burton, que é onde traz o tom, os quatro primeiros episódios é onde traz o tom da temporada toda, da série, onde ele começa a pegar a cara, o jeito, o lado sombrio da série, aquele dark, não é um dark pesadão, é um dark que dá pra você assistir, é um dark que você consegue assistir. As mortes não são aquelas mortes sangrentas. Você, eita, meu Deus, o terrorzão. Não, ela não suspensa-se, onde você sabe que aconteceu aquela morte, você vê as cenas do corpo, mas você não vê o que aconteceu, é só aquele... aconteceu. A cidade onde ela tá, a cidade onde se divide entre os padrões e os não aceitados, que são os monstros. E aí fica aquela briga entre os humanos e quem é diferente, né? Isso tudo que a gente tá acontecendo dia a dia. Mas ela consegue acertar em vários tons. Ela traz a história, a narrativa, os acontecimentos dentro da escola, o crescimento da personagem Wandinha, se descobrindo com o seu dom, descobrindo as amizades, descobrindo o que ela tá por ali pra fazer. Todos esses acontecimentos fazem com que ela cresça o seu personagem. A série é maravilhosa, trilha sonora gostosa. A série você vê em uma tarde, posso dizer assim, você consegue assistir ela todinha rapidinho. Porque ela é muito... Quanto mais você vê, mais você quer descobrir o que vai acontecer, o que é que tá acontecendo, com quem ela vai ficar, com quem ela não vai ficar. Ela, como eu falei no começo do vídeo, ela tem um tom juvenil. Tem, mas não é um tom juvenil que lhe canse. Não é um tom juvenil que vai dizer Ah, tô assistindo uma novela de malhação. Não. É um tom juvenil que você vê que é acontecimento adolescente. Ela é uma adolescente que tá se descobrindo como pessoa, como menina, como primeiro amor, né? Como seus prudões. Aquela coisa toda, né? Ela tem um tom que eu posso dizer assim, Sabrina, da Netflix. Também um tom Harry Potter. Eu posso deixar bem claro aqui, tem umas pegadas de Harry Potter. Claro que vai lhe surpreender. Não vou, como eu nem falei no começo do vídeo, não dê spoiler nenhum, porque assim, assista a série que você vai gostar. Você vai se divertir. Você vai consumir ela tão rápido que você vai ver. Já? Já acabou? Oi? Eu quero mais, ó. Ela vai passar no chalá de dedos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com todo mundo o seu, da sua lista de amigos, de inimigos, de todo mundo que você quiser. Faz com que a gente produza mais conteúdo. Eu agradeço a você, se puder, compartilhar, marcar. Comenta aí. Se você quer um vídeo com spoiler, comenta aí. E agradeço a você que perguntou por que o canal não estava saindo, por que não tinha mais vídeo, por que a gente não estava produzindo mais. Eu agradeço muito a vocês. A gente está voltando a produzir conteúdo por causa de vocês. E se você puder, se inscreve no canal, dê essa forcinha. Faz com que a gente se torne afiliado de YouTube. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. Acesse o nosso site. Dê essa força. A gente quer, em 2023, fazer com que esse canal aqui comece a ser rentável. Que a gente consiga ter mais conteúdo semanal, diário. E que a gente faça conteúdo de verdade para vocês. Muito obrigado, galera Nerd. Que a força esteja com vocês. Foi. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Amém.